Eu sou o professor Katihan e hoje nós vamos apresentar nesse vídeo as relações métricas em uma circunferência, ou seja, potência de um ponto em relação a uma circunferência. Relações métricas em uma circunferência. As relações métricas são propriedades matemáticas que possibilitam o cálculo e medida de figuras geométricas e seus elementos. Visto que esse conceito é válido para qualquer figura geométrica, a circunferência apresenta relações métricas envolvendo segmentos internos, secantes e tangentes, levando em consideração uma circunferência e os segmentos obtidos, podemos elencar as seguintes relações. Primeiro, cruzamento entre duas cordas. Então nós temos aqui uma circunferência de centro O e essas duas cordas. Então nós temos a corda CD e a corda AB. Então nós podemos dizer o seguinte, que o segmento CP vezes o segmento PD é igual a AP multiplicado por PB. Então se vocês observarem, esse segmento CP multiplicado por PD é igual a AP vezes PB. Então nós temos aqui um exemplo nessa figura aqui. Então nós temos uma figura aqui, onde podemos considerar como sendo o ponto C esse ponto, o ponto P aqui, o ponto D, o ponto A e o ponto B. Então utilizando essa relação acima, então nós temos o seguinte, que CP, esse segmento aqui, multiplicado por PD é igual a AP multiplicado por PB. Porque, substituindo os valores aqui, nós temos o seguinte, que 24 vezes 8 vai ser igual a 6 vezes X. Portanto, 6X vai ser igual a 24 vezes 8, que é 192. Daqui nós tiramos que X será igual a 192 dividido por 6. Logo, X vai ser igual a 32. Como não tem unidades aqui, unidade de comprimento. Segundo a relação métrica, dois segmentos secantes partindo de um mesmo ponto. Então nós temos aqui um ponto R fora da circunferência, P, A, BA pertencente à circunferência, e D e C pertencente à circunferência. Então nós temos o seguinte, que esse segmento aqui, AR, que é inteiro aqui, multiplicado por BR, vai ser igual a CR multiplicado por DR. Então vamos verificar nesse exemplo aqui, de baixo aqui. Então nós temos aqui, dois segmentos secantes, que é interceptando a circunferência em dois pontos, essa extremidade X, esse segmento 10, esse segmento 42, aqui X. Então nós podemos dizer o seguinte, que se nós designarmos esse aqui de R, esse ponto de A, esse ponto de B, esse ponto de C, esse ponto de D, então nós podemos utilizar essa relação de cima aqui, que diz o seguinte, que AR multiplicado por BR é igual a CR vezes DR. Então nós temos o seguinte, o segmento AR, se vocês observarem, é a soma do 42 mais mais X. Esse segmento, mais esse aqui, multiplicado por X, que vai ser exatamente igual a 30 mais 10, 30 mais 10 vezes 10. Então nós temos aqui uma igualdade, uma equaçãozinha. Fazendo essa distributiva aqui, nós teremos então 42X mais X quadrado, que vai ser exatamente igual a 40 vezes 10. 30 vezes 10 vezes 10. Então vai dar 400. Então nós temos aqui uma equação do segundo grau. Vamos organizar essa equação? Então nós teremos que X quadrado mais 42X menos 400 igual a zero. Portanto é uma equação do segundo grau completa. Vamos então resolver essa equação do segundo grau tirando o primeiro delta dessa equação. Lembrando que o delta da equação é B quadrado menos 4AC. C. Logo o delta vai ser igual a B quadrado 42 quadrado, que é esse valor aqui, menos 4 que multiplica A, que é 1, que multiplica C, que é 400. Daqui tiramos que o delta vai ser exatamente igual. 42 ao quadrado é 1.764. Menos, com esse menos aqui, aqui é menos, vai dar mais 1.600. Logo o delta dessa equação aqui vai ser 3.364. A forma da equação do segundo grau, sabemos que é menos B mais ou menos raiz quadrada de delta dividido por 2A. Então, substituindo aqui, nós teremos o seguinte, como o B é 42, vai ficar menos 42, mais ou menos, raiz quadrada de 3.364. 3.364 dividido por 2 vezes 1. Aqui nós tiramos que x vai ser igual a menos 42, mais ou menos, raiz quadrada de 3.364, já fiz direto, é igual a 58 dividido por 2. Então, nós teremos que x vai ter dois valores. Um valor vai ser 8, que é exatamente menos 42 mais 58 dividido por x igual a 8. E o outro valor é menos 42 menos 58 dividido por 2 dá menos 50. Como nós temos aqui que x é segmento, então só temos essa resposta aqui, x igual a 8. Esse valor aqui está excluído. Outra relação métrica. segmento secante e segmento tangente partindo do mesmo ponto. Então, nós temos aqui um ponto Q partindo esse segmento A tangente, a circunferência, esse ponto aqui secante, essa secante, interceptando dois pontos. então nós temos seguinte aqui, esse segmento aqui, AQ elevado ao quadrado vai ser igual a CQ multiplicado por BQ. Exemplo 3. determina o valor do x nessa figura. Então, nós pegamos o seguinte, se eu designar isso aqui de Q, esse ponto aqui de A, esse ponto B e esse ponto C, então nós podemos aplicar aqui AQ quadrado, esse segmento aqui, AQ ao quadrado, vai ser igual a CQ multiplicado por BQ. Substituindo os valores da figura, nós temos que AQ é x, portanto, x quadrado. CQ é essa medida aqui, 18 mais 6 multiplicado por por 6 BQ. Então, nós temos o seguinte, que x quadrado vai ser igual a 24 multiplicado por 6. Daqui tiramos que x quadrado vai ser 24 vezes 6 dá 144. Então, nós tiramos que x vai ser a raiz quadrada positiva de 144. Raiz quadrada de 144 é 12. Portanto, esse segmento x aqui mede exatamente 12 unidades. Exemplo 4. Determine o valor de x nessa figura de baixo. Então, nós temos exatamente os seguintes dados. Se eu designar isso aqui de qualquer letra, vou colocar aqui A, esse ponto aqui de B, esse ponto C, esse ponto D, esse ponto E, então, o que que nós podemos dizer, afirmar? Que esse segmento AC inteiro multiplicado por essa parte externa aqui, vai ser igual a essa soma aqui, AD, multiplicada por EA. Vamos lá. Observe, AC é esse pedaço aqui, mais esse pedaço, então, 4 mais 14. AB é esse segmento externo que mede 4. AD é X mais X multiplicado por EA. Então, nós temos aqui, 14 mais 4 dá 18, multiplicado por 4, X mais X, 2X vezes X. Então, nós teremos o seguinte, 18 vezes 4 dá 72, 2X quadrado. Então, 2X quadrado igual a 72. Logo, X quadrado é igual a 72 dividido por 2, X quadrado vai ser igual a 36, portanto, X vai ser a raiz quadrada positiva de 36. Daqui, nós tiramos que X é igual a 6 unidades. Espero que tenham gostado, até o próximo vídeo e chega por hoje.